Cântico Negro, José Régio Não, não vou por aí Só vou por onde me levam os meus próprios passos Se ao cubosco saber, nenhum de vós responde Porque me repetis, vêm por aqui Prefiro escorrar em becos lamacentos Redemunhar aos ventos como farrapos Arrastar os pés sangrentos a ir por aí Se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens E desenhar meus próprios pés na área inexplorada O mais que faça, não vale nada Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem Para eu derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias sangue velho dos avós E vós amais o que é fácil Eu amo o longe e a miragem Amo os abismos, as torrentes, os desertos Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros Tendes pátria, tendes tetos E tendes regras e tratados e filósofos e sábios Eu tenho a minha loucura Levanto-a como um facho a arder na noite escura E sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios Deus e o diabo é que me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu, que nunca precipio nem acabo Nasci do amor que há entre Deus e o diabo Há que ninguém me dê pedosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga, vem por aqui A minha vida é um vendaval que soltou É uma onda que se levantou É um átomo a mais que se animou Não sei por onde vou Não sei por onde vou Sei que não vou por aí Música 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 Música